30 anos de revista Caras, só alegria. Qual foi a tua inspiração, Flávio? Primeiramente, eu queria dizer que foi uma honra ter sido convidado pela Caras, comemorando 30 anos de revista e chamou o nosso estúdio para fazer a concepção visual. A gente tem um estúdio criativo que trabalha com direção de arte, cenografia e lighting design. E aqui a gente quis trazer toda essa parte digital que a Caras está reforçando agora. Caras digital. Então a gente construiu toda essa parte de iluminação como se fosse um metaverso. Que as pessoas que chegaram aqui, chegassem aqui no camarote, entrassem dentro de uma outra dimensão. E para isso a gente trabalhou a luz, trabalhou com os neons, trabalhou com o túnel de LED, que traz o túnel do tempo. Então a gente fez também linhas que transcendessem o tempo de 30 anos para hoje e queria também trazer as curvas do Rio de Janeiro. Então a gente está hoje muito feliz com a Caras digital, a Caras metaverso. Parabéns pelo trabalho e deixa a tua mensagem de feliz aniversário para cá. Gente, Caras 30 anos está só começando. A gente tem um ano inteiro para comemorar. Muito obrigado. 30 anos de revista Caras, só alegria.